Do fogo, gelo ou raio não devem a harmonia perturbar, pra que esses titãs não provoquem o fim do mundo. Embora o guardião da água vá se levantar para a luta sufocar, somente a sua música falhará, e assim pirará cinzas a terra. Ó escolhido, suas mãos os três juntos devem guiar, e os seus tesouros combinados tomam a fera do mar. Nossa, tá muito frio esse lugar, eu me arrependi de não ter trago um casaco, viu? Bem que a minha mãe dizia, pra eu sempre trazer o casaco, pra ficar se a gente pegasse frio. Meu Deus do céu. É, deu molho, né Cu? É, você também, né? A única que tá mais coberta aqui é a Mari, né Mari? É, ainda bem que eu trouxe. Ela sempre tá bem preparada, tá vendo? As mulheres são bem mais preparadas que os homens. Agora a gente chegou numa cidade diferente. Eu não lembro de ter vindo pra cá ainda, né? Ela é bem parecida com aquela outra cidadezinha pacata, que a gente foi e tudo mais, só que aqui é mais ou menos na região aonde ficaria o Templo do Articuno. Agora a pergunta é, pra que lado que fica o Templo do Articuno? Eu tô preocupado com isso. Nossa, a melhor ideia. Será que a gente vai conseguir encontrar? Meu Deus! Que que é isso? É uma estátua? É uma estátua gigantesca, parece ser um Pokémon. Mas que Pokémon que é esse? Nossa, nunca vi. Eu também não. Será que ele é um lentário? Deve ser muito poderoso pela aparência dele. Olha isso! Amedrontador. Meu Deus do céu. Agora, a gente precisava achar, sabe o quê? Alguém que possa nos indicar aonde fica... Olha, tem um... Centro Pokémon. Ali, ali tem um centro Pokémon. Vamos pra cá, todo mundo. Tá, beleza. É... Poxa, tem um senhor aqui. Será que dá pra perguntar pra ele? Ô, Nua, vai lá e pergunta pra ele, que eu tenho um pouco de vergonha, sabe? Eu acho que você pode... Pra ele ali? É pra qualquer pessoa. É tipo, só pergunta. Porque eu tenho um pouco de vergonha, eu e a Mari, a gente vai ficar esperando aqui. Então, meu querido... É pra onde que a gente vai mesmo? Eu esqueci pra onde que a gente vai. Meu Deus do céu. O Templo do Articuno, Nua. O Templo do Articuno. E como é que ele vai saber onde que é? Fala pra ele. Eles sabem onde é o Templo do Articuno. Ah, é Ilha Laranja, né? É isso aí? Não, Ilhas Laranja é onde a gente tá, entendeu? Não, eu esqueci, Cole. Ah, eu esqueci. É Ilha do Raio, isso sim. Então, o que que ele tá falando? Ele tá maluco. Ele vai indicar o lugar tudo errado pra gente. Moçou, onde que fica o Templo do Articuno? Ele perguntou certo, tudo bem. Vai, Nua, vai Nua. Tá bom, tá bom. Diz ele que fica pra aquela direção ali, ó. Pra cá? Ah, tudo bem. A gente vai sem nenhum problema. Agora vamos entrar aqui nesse centro Pokémon. Olha ali. Uma das 1.277 enfermeiras Joy, tá vendo? Fiquei sabendo que tem várias. É a mesma coisa, né? É, você já reparou que tipo... Todo centro Pokémon tem uma enfermeira Joy. Sempre é o mesmo nome, enfermeira Joy. Oi, senhor, tudo bem? Então, eu queria saber, sabe? Se você poderia, sabe? Ah, querendo aprender novos ataques, olha. Não, eu tô preocupado. Eu não sei, mano. Se a gente vai conseguir atravessar toda aquela parte cheia de neve, cheia de gelo. Sem contar os perigos que tem pra lá. Eu estava tentando até capturar um Pokémon de neve. Eu não encontrei nenhum. Fala, mas... Pera aí, pensando bem. Você não tem um Pokémon de neve? Olha, eu até tenho um, pra ser sincero. Eu tenho! Por que você não traz de volta? Eu tenho um computador atrás de você. Verdade! Olha, eu posso muito bem... Aqui! Olha, só deixa eu dar uma olhada. Olha, eu tenho o Greninja, que não vai ser bom. Eu tenho o Zoroark. Aqui eu tenho um Abomasdou. O Abomasdou é perfeito, perfeito. Tem o Abomasdou, né? Que ele tem a Mega Evolução. Exatamente. E o meu tem Mega Evolução. Eu consigo Mega Evoluir ele, graças à minha pulseira linda de bonita maravilhosa que eu tô usando aqui. Mas, enfim. Escuta, eu acho que ele pode ajudar a gente aí. A gente, qualquer coisa, pode subir nele pra atravessar essas partes de neve que é tipo grandona. Porque o Abomasdou é gigante. Abomasdou, escolho você! Na verdade, eu tô aqui a boca de boneado. Eu tô aqui a boca de boneado, deixa eu ver. Eu tô aqui a boca de boneado. Pera aí. Abomasdou, eu escolho você! Olha o tamanhozão do meu Abomasdou. Minha nossa senhora, ele é muito bonito, né? O que você achou dele, Mari? Nossa, eu achei ele muito... Assim, bonito eu não posso dizer, mas vai dar certo, com certeza. Mari, não fale seu certo dele, ele fica triste. Olha lá. Não, ele é fofinho, é fofinho. Gostei, gostei. Ele pode dar uma barrigada em você, né? Puxa! Agarul. Tem que tomar cuidado. É, quanto tempo ele tava preso lá e tudo mais. Mas agora, Abomasdou, não se preocupe, porque agora nós vamos usar você. Inclusive, Nua, será que pelo fato do Articuno ser um Pokémon voador, será que gelo não pode ser efetivo contra ele? Isso eu já não sei, mas eu sei que fogo é efetivo contra gelo, né não? Bom, pra isso a gente tem um Charizard. O Abomasdou tá muito feliz, gente. Ele tá correndo pra lá e pra cá. Abomasdou, infelizmente terei que colocar você pra dentro da Pokébola, mas a gente vai contar você em breve, tá bom? É o habitat dele, né, co? Ele tá feliz. É, ele tá feliz aqui. Aqui é o lugar que ele gosta. Mas eu tô me perguntando ainda. O quê? O que está a tua é aquela? Então, aquele Pokémon é um Pokémon muito estranho. Eu nunca vi ele em toda a minha vida. Mas a gente vai sair. A gente vai sair daqui e quem sabe alguém pode informar. Depois a gente pode perguntar pro professor. Vamos marcar os traços dele? Ele parece ser um dragão, né gente? Ele parece. E ele tem duas asas, uma maior do que a outra, aparentemente. E é bem estranho. Mas vamos indo. Vamos seguir por aqui que a gente vai chegar naquele templo do Articuno. Olha, eu só espero que o Articuno não esteja lá. Pelo clima, eu acho que tá bem tranquilo essa região. Assim espero eu. Vamos indo? Vamos, vamos. Peraí, cara. Vai rápido não, que essa neve tá me prendendo também. Vamos, mas não vai ajudar a gente quando a gente chegar no meio da nevasca. Tá. E agora, como é que a gente vai tirar essa fera daí? Conta até três e todo mundo puxa junto. É a única opção. Mas isso não dá choque não, né? Mas é claro que não. Tá, mas peraí. Se os atos não tá aqui, onde é que ele tá? Gente, o templo do Articuno é simplesmente lindo. Olha isso. Que lugar gigantesco. É tudo brilhante. É, tá indo rápido demais. Ele nem lembra a gente, né? Calma, calma. Tá aqui, mano. É porque o Abomasdol tá com pressa, entendeu? Ele sai correndo. Ele tá muito feliz porque tá na neve. Agora... O Pikachu, né? É, o Pikachu nem se fala, o Pikachu. O Pikachu nem se fala. Agora, olha só. Parece que ele não tá aqui mesmo, não. Nossa, a nossa teoria tava certa. Meu Deus! Articuno? O Articuno tá ali. E agora, o que a gente vai fazer? Ué, tem que batalhar com ele, né, Cole? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Escuta, não vai ter jeito. Eu vou ter que usar dois Pokémon. Vou usar o Abomasdol. E vou usar também o meu Charizard. Charizard, é isso. Não vai ter jeito. Vai. Charizard, eu escolho você. Charizard, use lança-chamas. Abomasdol, use sopro congelante. Que poder, acho que eles tão conseguindo. Isso, Cole, continua. Charizard, abomasdol. Força total. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho um Charizard, mas vocês não tem um Pokémon que voa, né? Eu tenho só um. Tá, eu acho que eu vou tentar levar a Mari no Charizard. Beleza. Pode ser, pode ser. Pode de carona. Eu acho que dá certo, eu acho que dá certo. Mas, gente, vamos tentar tirar essa esfera daqui. Eu espero que esteja tudo bem cozido, né? Provavelmente ele deve estar conseguindo pegar a esfera de lá, porque se os hábitos daqui, significa que ele não está lá. Então tá, me ajuda aqui a tirar. Tá, puxa. 3, 2, 1 e vai! Agora é minha chance de capturar um dos dois. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.